Sola da Fraternidade Treze horas Juntos somos mais E seja você também um elo forte Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade Este programa está no ar No ar Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita Interativo no ar O pessoal já está aplaudindo, nem começou E já é um sucesso É claro que a gente deve essas palmas Aí é o Claudinho Claudinho que está ali na técnica Dando uma força, um incentivo Mas essas palmas tenho certeza Partem de vocês também O pessoal aí do Facebook já começa a mandar corações E mais corações E palmas, muito obrigado Nosso programa É jornalismo interativo E portanto você pode e deve participar Então está aí Os canais estão abertos O primeiro de todos De todos, não O telefone que ainda existe 3386-1400 3386-1400 O pessoal fala que telefone hoje em dia serve inclusive para ligar Porque com o telefone hoje em dia você faz tudo Então, mas aproveite que ele ainda serve para ligar 3386-1400 A Xelinha está lá prontíssima para atender vocês Também tem o WhatsApp Aí já a modernidade Telefone 9-8486-7633 9-8486-7633 Mensagem de texto Você também tem o Facebook Pelo Facebook você pode nos ver Nos ouvir Pode curtir Comentar e compartilhar E eu sempre agradeço A participação muito intensa Dos nossos ouvintes pelo Facebook Sobretudo no compartilhamento Cada vez a gente tem mais compartilhamentos E isso graças a você Que nos ajuda A divulgar o programa E divulgar a Rádio Rio de Janeiro O programa está chegando Em todo o Brasil Ouvintes de todo o nosso país De todas as partes do mundo E com a tendência cada vez maior De crescimento Graças a essa ferramenta tão importante Que se tornou para nós O Facebook Que nos ajuda Um simples toquinho Clicando no compartilhar Você divide com a sua rede de contatos A Rádio Rio de Janeiro E se cada um fizer isso Vai multiplicando E aí a tendência É só de crescimento Você também Que está aí nos acompanhando Pelo seu raidinho de pilha O pessoal adora Quando eu falo isso Então um grande abraço Para você Nas ondas Dos 1400 AM ZYJ462 O Cristiano falou assim Ó Eu falo ZYJ462 1400 KHz AM Ainda estamos no ar E temos uma grande audiência No AM Sobretudo o pessoal Da Baixada Fluminense Mesmo São Gonçalo Porque a nossa antena Nosso transmissor Fica no município de Magé Então dá para ouvir muito bem Na zona norte do Rio de Janeiro Pega muito bem Alguma dificuldade na zona sul Pela própria característica da zona sul E zona oeste Enfim Você internauta Também pode ouvir E assistir o nosso programa Em tempo real No Brasil e no mundo Em www.radioredejaneiro.am.br E também pela internet Você não precisa mais De nenhum tipo de aplicativo Para ouvir a Rádio Rio de Janeiro Antigamente tinha que ter um aplicativo Para ouvir no seu smartphone No seu tablet Agora não precisa mais Acesse radioredejaneiro.am.br E vá lá e clique em Ouça ao vivo Então seus problemas acabaram Ficou fácil, fácil Ouvir a Rádio Rio de Janeiro Vamos falar hoje Primeiro programa ao vivo do ano Sobre um tema fundamental Todos nós projetamos Um ano novo feliz Todos nós queremos ser felizes Mas o desafio e a pergunta Continua Como ser feliz Cada vez mais pessoas Se declaram deprimidas Cada vez mais Escuto pessoas falando Que não tem esperança Em suas vidas Que as suas vidas São uma constante tristeza Será que é possível reverter isso? Estamos começando um ano novo Como podemos fazer? Como podemos agir De forma diferente Para sermos felizes? Trouxe aqui uma página Belíssima Que é da redação Do Momento Espírita O título dela é Felicidade Então Vamos ler aqui A página Passamos a vida Em busca da felicidade Procurando O tesouro escondido Corremos de um lado Para o outro Esperando descobrir A chave da felicidade Esperamos Que tudo o que nos preocupa Se resolva Num passe de mágica E achamos E achamos que a vida Seria tão diferente Se pelo menos Fossemos felizes E assim Uns fogem de casa E outros fogem para casa Em busca da felicidade Uns se casam Outros se divorciam Com o mesmo intuito Da felicidade Uns desejam viver sozinhos Outros desejam possuir Grande família A fim de serem felizes Uns fazem viagens caríssimas Buscando a felicidade Analisam roteiros Escolhem os melhores hotéis Os pontos turísticos Mais invejados para visitar Outros Trabalham além do normal Buscando a felicidade Fazem orais extras Inventam treinamentos E mais treinamentos Para encher sempre mais Os seus dias Com compromissos profissionais Uns desejam ser profissionais liberais Para comandar a sua própria vida E poder gozar de felicidade Outros Desejam ser empregados Para ter a certeza do salário No final do mês E assim serem felizes Mas há uma forma melhor de viver? A partir do momento Em que decidimos ser felizes Nossa busca da felicidade Chegou ao fim É que percebemos Que a felicidade Não está na riqueza material Na casa nova No carro novo Naquela carreira Naquela pessoa E jamais está havendo Quando não conseguimos Achar satisfação Dentro de nós mesmos É inútil procurar em outra parte Vou ler de novo Prezado ouvinte Olha essa frase Quando não conseguimos Achar satisfação Dentro de nós mesmos É inútil procurar em outra parte Sempre que dependemos De fatores externos Para ter alegria Estamos fadados A decepção A felicidade Não se encontra Nas coisas exteriores A felicidade Consiste na satisfação Com o que temos E não com o que não temos Poucas coisas São necessárias Para fazer o homem Sábio feliz Ao mesmo tempo Em que nenhuma fortuna Satisfaz a um inconformado As necessidades De cada um de nós São poucas Enquanto tivermos Algo a fazer Alguém para amar Alguma coisa para esperar Seremos felizes Tenhamos certeza A única fonte De felicidade Está dentro de nós E deve ser repartida Repartir as nossas alegrias É como espalhar Perfumes sobre os outros Sempre Algumas gotas Acabam caindo Sobre nós mesmos Na incerteza do amanhã Aproveite hoje Para ser feliz Se chover Seja feliz com a chuva Que molha os campos Lava as ruas E limpa a atmosfera Se fizer sol Aproveite o calor Se houver flores Em seu jardim Aproveite o perfume Se tudo estiver seco Aproveite para colocar As mãos na terra Plantar sementes E aguardar a floração Se tiver amigos Aproveite para bater um papo Troque ideias E seja feliz Com a felicidade deles Se não tiver amigos Aproveite para conquistar Ao menos um Aproveite o dia de hoje Para ser feliz Belíssima página Da redação do Momento Espírita Baseada no artigo Felicidade De Autoria Desconhecida E também Estamos aqui nos baseando Em O Livro dos Espíritos De Allan Kardec Perguntas 920 A 933 Prezados ouvintes Depois de ler Essa belíssima página Só nos resta Passar a palavra Aos nossos companheiros Que estão aqui Para debater A Luísa Guigino A minha direita A minha esquerda Maria de Fátima Miranda E na ponta esquerda Nelson Tavares Agradecendo ainda O nosso operador De câmeras aqui O showman Caio Agradecer Mais uma vez Ao Claudinho Que está aqui na técnica A Xelinha Que está no telefone Vamos ligar Vamos participar 3386 1400 É o telefone E o WhatsApp 984867633 A Luísa Guigino A felicidade Está ao alcance De todos Todos Podem ser felizes Seja bem-vindo Nosso abraço Amigos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Aos nossos companheiros Aqui da mesa Nelson Maria de Fátima E ao nosso Regente Está vendo Nova denominação Gostei Gostei A felicidade Sim Está ao alcance De todos Nós todos Estamos aqui Com a nossa Destinação Da perfeição Isto é Da felicidade Da harmonia Da paz Em cada um De nós Então todos Nós temos Ao nosso alcance Essa felicidade Essa nossa Destinação Mas a grande Pergunta Que se faz É o que é A felicidade Como é que nós Podemos Entender O que seja Felicidade E como é que nós Temos que agir Para alcançarmos Esta felicidade Embora Ainda seja Uma felicidade Relativa Então nós Começamos Procurando entender Que a felicidade Conforme vimos Nessa página Que foi lida É uma coisa Íntima De cada um De nós É um sentimento De plenitude Um sentimento De satisfação Um sentimento De realização Um sentimento De paz Que é fruto Daquilo Que nós Estamos Tratando Que nós Estamos Produzindo Que nós Estamos Trabalhando Como nós Estamos Agindo Na nossa Vida Nós não Temos que Buscar Essa felicidade Conforme Também Vimos Aqui Nessa Nessa página Muito Bonita Que nós Acabamos E muito Profunda Que nós Acabamos De ouvir Aqui Mas nós Também Encontramos Através Da benfeitora Joana de Anjos No livro Ser Consciente Quando ela Trata Desse tema Felicidade Ela diz Que o sentido Significado Da vida Concentra-se Na busca E no encontro Da felicidade Então se é Busca Não é só a busca É a busca E o encontro Dessa felicidade Constitui o mais Frequente desafio Existencial Responsável Pelas contínuas Realizações Humanas Então essa busca Da felicidade É um contínuo Desafio Da nossa Transformação Da nossa Busca De mudança Que é a razão Maior De nós Estarmos Aqui A felicidade Por isso Continua A benfeitora Joana de Anjos Por isso Torna-se Difícil De ser Lograda E não raro Muito Complexa Diferindo De conteúdo Entre as pessoas Em si mesmo E os grupos Sociais Nós vemos Que a felicidade Para um Não necessariamente É a mesma Coisa Da felicidade Para o outro Então ela Difere De conteúdo Entre as pessoas Em si mesmo E os grupos Sociais E agora Vem Um final Dessa colocação Aqui Que é muito Importante Que nós Entendamos Assimilemos E busquemos O nosso caminho A felicidade É confundida Muitas vezes Na maioria Das vezes Com prazer Descaracteriza-se Fazendo-se Frustrante E atormentadora Quando nós Buscamos Essa felicidade Através Dos apelos E dos valores Materiais Essa felicidade Torna-se Frustrante Essa busca Torna-se Frustrante E atormentadora E dá margem A uma série De respostas Nossas A essa situação Qual seja A depressão Qual seja A frustração Qual seja O desânimo Porque nós Achamos Que vamos Conseguir Essa felicidade Através De valores Materiais Quando na realidade Esses valores São efêmeros Esses valores São passageiros E nós Não alcançaremos E com isso Estamos frustrados Com consequências Muitas vezes Mais graves Para todos nós No livro dos espíritos Nós temos a resposta Para isso Se Quando no livro dos espíritos Nós Encontramos Está vendo Essa é a procura Estou procurando Está procurando Achei No livro dos espíritos Na primeira questão Da terceira parte Do livro dos espíritos Questão 614 Vamos lá depois Para dar uma olhadinha Quando Kardec Define o que seja A lei natural Diz que é a lei divina A lei de Deus É a capacidade Que nós passamos a ter De distinguir O que é certo Do que é errado E ele finaliza Essa resposta Os espíritos Finalizam Essa resposta Dizendo o seguinte O homem Só é infeliz Quando se afasta Do cumprimento Da lei de Deus Então se ele Só é infeliz Quando ele não Pratica a lei de Deus Para sermos felizes Vamos buscar Praticá-la Então buscando Praticá-la Maria de Fátima Miranda Vai nos dar a dica Aí depois de ouvir A Luiz Guigino A felicidade Está ao alcance De todos Muitos ouvintes Devem estar se perguntando Assim Miranda Mas é muito fácil Falar Eu escuto muito Essa frase É muito fácil Falar Se estivesse vivendo O que eu estou vivendo Veria que a felicidade Não tem como Eu ser feliz Será que se a pessoa Estiver com um problema Muito grave Tem tanta gente Ouvindo a todos nós Agora passando por Situações tão aflitivas É possível Mesmo em sofrimento Com dificuldades Com desafios Com obstáculos Ser feliz Para Deus Não existem excluídos Não é? E Jesus Ele deu a resposta Muito sintética Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo Mas as nossas dificuldades São justamente Nessa Nessa vivência Do amar ao próximo Como a nós mesmos Nós projetamos A nossa felicidade Na realização Nas conquistas Do que é transitório Então naturalmente Vem a frustração Ou então delegamos Ao outro A responsabilidade De nos fazer feliz Vamos nos surpreender Vamos nos surpreender Mais adiante Eu sou infeliz Porque o meu filho A minha nora O meu marido O meu vizinho O meu pai A minha mãe Quando na realidade Cada ser Já tem o próprio desafio Em construir Esse reino de paz interior Então nós nos sentimos Infelizes Quando nós nos desviamos Da lei de Deus E a lei de Deus Nos convida A cumprimento De deveres mínimos Cada um de nós Tem um pacotinho mínimo De deveres A serem cumpridos No dia a dia Junto a família Junto aos vizinhos Junto aos companheiros De jornada Na casa espírita Na rua Onde nos encontramos Então nós vamos refletindo Que pela nossa rebeldia Hoje estudando doutrina espírita Vamos encontrar a Joana Nos convidando Ao autodescobrimento Para que possamos chegar Ao autoconhecimento E assim A autorealização Nós temos que nos despersonalizar Desse ser egoísta Que nós ainda estamos E desenvolver Com os recursos mínimos Que a vida nos dá Seja quem for No estágio social que esteja Tenha ao seu lado Um referencial de amor Porque o pai Não deixa ninguém desassistido Nós trazemos oportunidades De lições muito dolorosas Às vezes o desconforto É muito grande Mas Santo Agostinho Lá no Evangelho Quando ele vai falar Da felicidade Que a prece proporciona Nós vamos descobrindo Que a infelicidade Ela fica acentuada em nós Quando nós Nos afastamos Das oportunidades De nos conectar com Deus Na hora que nós sentimos dor Alguém nos escuta Na hora que nós Demonstramos a nossa dor Com mais rebeldia Nós vamos Mergulhar mais ainda No estágio Do ser infeliz Que nós estamos Nos projetando Mas todas as noites Nós que carregamos Situações Às vezes que nos pede Mais vigilância Que possamos conversar Com Deus Jesus nos deixou Esse referencial Ele Espírito puro Ele não prescindiu De nos deixar a lição Ele não dispensou A oportunidade De nos deixar uma lição Dessa conexão Com o pai Diariamente Então nós temos Um amigo Um mestre Um médico Um irmão Que incondicionalmente Nos acompanha Mas ninguém Consegue ser feliz Se dispensar A participação Do outro O nosso semelhante É a nossa ponte Que nos liga ao pai Então Joana Também tem uma palavra Que ela diz Que só é solidário Quem não é solidário Nós só nos sentimos Infelizes Quando nos distanciamos Da convivência Com alguém Que mesmo Nos trazendo lições Difíceis Nos convida A buscar a paz A harmonia E o amor Ouvimos aí Maria de Fátima Miranda Vamos ouvir agora O nosso companheiro Nelson Tavares Nelson Pegando aqui Uma parte do texto Da redação Do Momento Espírita Eles colocam o seguinte Quando não conseguimos Achar satisfação Dentro de nós mesmos É inútil Procurar em outra parte Sempre que dependemos De fatores externos Para ter alegria Estamos fadados A decepção E aí a pergunta Da produção do programa Baseado nisso A felicidade está Ao alcance de todos Seja bem vindo Olá Eduardo Um abraço também Aos amigos Aloysio e Maria de Fátima Um abraço também A todos aqueles Que estão nos escutando Olha Eu Sempre que penso Nessa questão Da felicidade E o último congresso Do Seja Foi o que é A felicidade A busca da felicidade A gente sempre pensa Em algumas coisas Que Joana de Ângeles diz Não é à toa Talvez Que o próprio amigo Aloysio e a Maria de Fátima Tenham mencionado A benfeitora Joana de Ângeles O livro dos espíritos Sempre nos sinaliza No sentido De o que é real E o que é transitório A gente tem O capítulo Bem-aventurados os aflitos Que vai em diversas situações Trazer isso para a gente E reforçando Esse mesmo raciocínio A Joana de Ângeles No livro Garimpo de Amor Respondendo a tua pergunta Eduardo vai dizer assim As pessoas lutam Pela aquisição De coisas São coisas Aquilo que em geral Associando ao prazer A maioria de nós Busca como caminho De felicidade Porém Essas coisas Não nos trarão A felicidade Que nós desejamos Porque Joana de Ângeles Vai alertar Que em algum momento Quando alcançarmos Essas coisas Porque pode ser Que alcancemos A gente vai ter Tudo à nossa volta E a gente vai sentir Um profundo Vazio Existencial É muito comum Pessoas Famosas Artistas Pessoas de expressão Se suicidarem cedo Se envolverem com drogas E Joana de Ângeles explica É porque uma vez Que conquistaram Tudo aquilo Que idealizaram Uma vez Que tem tudo Aquilo que desejavam Em momento Lá atrás Quando eles conquistam Eles dizem Por que eu ainda sinto Esse vazio interior Por que eu ainda tenho Esse vazio existencial E aí eles passam A acreditar Que a felicidade Não existe Porque não há mais O que ser conquistado Essa grande lição Nos leva A perceber Que o que está acontecendo É que a gente está Traçando Metas equivocadas A busca Daquilo que nos promove Felicidade Deve ser alguma coisa Que não está fora de nós Mas algo que está Dentro de nós E aí para encerrar Vou trazer um trecho Da própria Veneranda Joana de Ângeles No livro Garimpo de Amor Os valores Realmente positivos São aqueles Que não pesam Nem ocupam Espaços materiais Mas que se restringem Às dimensões Emocionais Livres de posse E de paixão Aquilo que quando Você desencarnar Aquilo que quando Você morrer Você vai levar Para onde quer Que você vá Estará contigo O fruto De todas as Tuas boas ações Aquele que Como disse o Eduardo Se coloca de forma Solidária Certamente Não estando solitário Vai acumular bens Indistintamente Valorosos Para a gente Valores que a gente Ainda não conhece Porque ainda não está Acostumado a fazer Dessa maneira Meus amigos Agradecer aí O número Imenso De compartilhamentos O pessoal Atendendo aí A gente Vamos continuar A compartilhar E vamos aproveitar O intervalo E não nos abandonem Continue aí Firme no facebook Continue você ligando Continue passando mensagem Aproveite o intervalinho Que é breve Para poder continuar A compartilhar E avisar os amigos Do nosso programa Tenho certeza Tenho certeza Com a participação De vocês Debate na Rio Graças a você Como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor A família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal No Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Aviso importante Constatamos que desde novembro O banco deixou de enviar Os boletos Para vários contribuintes Do Clube da Fraternidade Que não cadastraram O seu CPF Em nosso sistema A direção da Rádio Rio de Janeiro Buscou facilitar Esta atualização Enviando carta Com selo Para a resposta Mas 1.200 mantenedores Ainda não realizaram O cadastramento Agora Dependemos que você Ligue o mais rápido possível Para 21 3386 1422 Ou envie e-mail Para a Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E cadastre o seu CPF Em caráter de urgência Você também poderá fazer O seu depósito Em uma de nossas contas Veja no site Os números Das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal A rádio precisa de você Para manter a programação No ar O não recebimento Do seu boleto bancário Afetará duramente As finanças da rádio Impactando Na operacionalização De sua programação Contamos com a sua Participação A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta Entre Dois Mundos Peça Teatral De Chico Xavier E Divaldo Franco Entre Dois Mundos Espíritos anônimos E famosos Explicam o que encontraram Após a desencarnação Única apresentação 21 de janeiro Domingo Às 5 da tarde No Parque Madureira Rua Bernardino de Andrade 200 Não perca Entre Dois Mundos Participação especial A Natasha Mequena Garanta já o seu ingresso Informações 30886519 30886519 Para você que gosta De estar atualizado Venha aí O 5º Congresso Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Você não pode perder Vagas limitadas Dias 12, 13 e 14 de outubro De 2018 No Centro de Convenções Sul América Venha participar Deste momento único Com palestras doutrinárias De grandes expositores espíritas Da atualidade 150 anos de A Gênese Iluminando novos tempos Pagamento da inscrição Facilitado Pelo site www.ceerge.org.br Realização Conselho Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de janeiro O Novo Homem Para um Ano Novo Disney lança filme Com temática espírita Nas férias escolares O Espírito Esse viajante Entenda sobre a jornada Dos espíritos Ligados à Terra E saiba mais Sobre os três crivos De Sócrates Esta e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone Dois sete dois um dois cinco zero cinco De segunda a sexta Ou pelo site Correio Espírita ponto org ponto BR Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A M Sola da fraternidade Treze horas e vinte e nove minutos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta Alta apresada ouvintes Com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Eu estou na companhia De Aloysio Guigino Maria de Fátima Miranda E Nelson Tavares Estamos falando sobre felicidade É possível ser feliz? É possível Depois de ouvir aqui o Aloysio Falar a Miranda e o Nelson Eu estou acreditando E acho que você que está aí Por mais difícil que seja a sua situação Eu acho que depois de ouvi-los falarem um pouquinho Vocês estão repensando E vendo que mesmo diante das dificuldades Podemos sim ser felizes Daqui a pouquinho Eu vou passar a palavra para eles Para eles falarem especialmente Para você que está em depressão Será que mesmo em depressão É possível a gente conseguir ser feliz? É possível conseguir superar essa depressão? Então daqui a pouquinho Aproveita aí Se você conhece alguém que está deprimido Se você conhece alguém que está passando por essa dificuldade Compartilhe o programa Notifique a pessoa Para que ela tenha acesso Nos seus grupos de WhatsApp A também ter a possibilidade de ouvir o programa Antes, é claro Eu quero aqui lembrar O telefone 3386-1400 3386-1400 Para ligar A Xelinha vai atender WhatsApp 984-86-7633 984-86-7633 E também pelo site RadioRioDeJaneiro.am.br Você pode clicar em lá Ouça ao vivo E aí você vai poder ouvir pelo seu smartphone Pelo seu tablet E também você que está nos acompanhando Um grande abraço ao vivo Denise Andrade Vivi Louven Mônica Lamperte Maria Cristina Frota Alexandra Fernandes Um grande abraço Alexandra Marília Mendonça Tânia Stilville Lá da Suíça Cátia Barcelos Marília Mendonça Vilma Santos Denise Andrade Denise Andrade Rita Freitas Leila Alves Fernanda Santos Humberto Azariti Júnior Humberto Azariti Júnior Que estará amanhã aqui conosco No programa Analisando os Fatos Vou fazer aqui minha propaganda Amanhã nós vamos falar sobre os animais Os acumuladores de animais Então vamos divulgar aí O pessoal ama os animais O pessoal está empolvorosa já com esse programa Analisando os fatos amanhã a meio dia Vai se preparando, hein Humberto? E tem uma presença especial aqui amanhã no programa Eu não vou revelar agora Vão ter que ver Amanhã a meio dia tem uma presença especial aqui Vai estar eu, Humberto Azariti André Monteiro Coordenador do debate na Rio de quinta-feira E uma surpresa especial Uma presença aqui muito especial Paula Caetano Um grande abraço Angela Madeira Sem acento Outro dia eu fui escrever pra ela Ela falou Meu nome não tem acento Então, ó, Angela Madeira sem acento Salete Vick Jusseia Santiago Que por acaso é minha mãe Por acaso não Por acaso não Não foi por acaso mesmo Estudar Kardec Carmelúcia Rocha Só ela pra me aguentar, né? Por testemunho é tua mãe Pessoal do WhatsApp aqui Tá danado também, ó Lu Slezak O que é isso, Aloysio? Você que é bom nesse nome difícil Aqui, ó Lu Slezak É isso? Slezak Slezak A Luísio falou Tá bom Ela mandou aqui um abraço pra todos Principalmente para a querida Maria de Fátima Miranda Muita paz É Tem aqui umas Quem? Deixa eu ver A Maria Clara Um grande abraço pra Maria Clara Pra Márcia Que também tá sempre com a gente Junto com a Maria Clara Ouvindo o programa Antônio de Cordovil Aline de Irajá Maria Clarice de Petrópolis Que tá em todas Sempre conosco Eliane de Niterói Alice da Tijuca Lucimar Nunes de Piedade Índia Lopes de Belfor Roxo Carmen da Tijuca E aqui pelo telefone O Marcos da Piedade Gesselano de Nelópolis E a Veronilda de Oswaldo Cruz Olha Falei o nome de muita gente aí Mas não dá pra falar o nome de todo mundo O programa tem só 50 minutos Pra começar com uma pergunta fácil aqui, Aloysio Pergunta não Uma afirmação O Marcos de Piedade diz o seguinte Para ser feliz É só se tornar espírito puro Simples assim, Aloysio É simples Eu fiquei até desanimado Quando O Marcos Eu não sei se o teu objetivo Foi nos dar uma palavra de incentivo Ou desanimar Porque Até eu me tornar espírito puro São tempos incontáveis E aí Aloysio? Não Marcos Você tem razão Os espíritos Que alcançam a felicidade Efetiva São aqueles que alcançam esse nível de patamar evolutivo De patamar de evolução moral São os espíritos puros, certo? Mas Nós estamos falando de nós Então se nós estamos falando de nós Nós estamos falando de felicidade relativa Aquela que nós vamos alcançando pouco a pouco Pela nossa transformação Então Nós temos que trabalhar dentro da nossa realidade E dentro da nossa realidade Nós temos que verificar Aquilo que nos diz o livro dos espíritos Mais uma vez eu volto a essa questão 614 Que é fundamental para a gente tratar desse assunto E o que a espiritualidade nos diz Que a lei natural é a lei de Deus É a única verdadeira para a felicidade do homem E o homem só é infeliz quando dela se afasta Nós normalmente falamos É que quando nós desencarnamos O nosso tribunal é a nossa consciência Mas a nossa consciência também está presente na nossa vida física E a nossa consciência é que não nos deixa ser felizes Quando nós nos afastamos da lei de Deus Então se nós queremos ser felizes agora Nessa felicidade ainda relativa Vamos nos esforçar Para que nos aproximemos mais e mais Do cumprimento da lei divina Da lei de Deus Porque esse é o caminho O Gesselano de Nelópolis Ele fala diretamente com a Miranda Miranda Para mim a felicidade consiste Na profunda harmonia com tudo E todas as coisas Podemos captá-la por via da prece Dos pensamentos positivos E ele chama atenção aqui Que nos países nórdicos Como Noruega e Suécia Na Suécia em particular O índice de suicídio é alto E o padrão de vida é altíssimo Aí perguntamos Não é a ausência da lembrança do grande Deus? A gente tem aqui na página que nós lemos O pessoal estava perguntando qual o título da página É felicidade É da redação do momento espírita E ele fala exatamente dessa busca da felicidade Nas coisas materiais Eu adoro viajar Quando ele falou isso aqui Eu fiquei pensando em mim Ele fala assim Uns fazem viagens caríssimas Buscando a felicidade Analisam roteiros Escolhem os melhores hotéis Os pontos turísticos mais invejados para visitar O Aloysio é bom nisso Mas ainda assim Ter o dinheiro Viajar Fazer isso tudo É o que o companheiro Gesselano coloca aqui Por que essas pessoas que fazem isso tudo Que tem isso tudo Cometem tanto suicídio E aí, Miranda? A felicidade não está naquilo que nós possuímos Ou retemos Mas na maneira como nós possuímos As coisas sem se deixar possuir Ou vivemos a ausência delas sem nos perturbar Interessante que enquanto você lia a pergunta dele Nós estávamos nos lembrando do Albert Schweitzer Que ele viveu no mundo A realização das conquistas materiais E quando chegou no top de realizações A preocupação dele foi capacitar-se Para atender os mais miseráveis Lá no Congo Não é? E aí nós ficamos vendo Que quantas criaturas que são abastadas Lá no livro Céu e Inferno Nós vamos ver o testemunho Da Condessa Paula Ela teve todos os valores Que o mundo reconhece como nobres A nível de conquistas de posse Beleza Mas o verdadeiro valor dela Foi a utilidade que ela deu A passagem dela na Terra Estendendo os recursos Que a inteligência dela Ou de alguma forma captou Para que outras pessoas Tivessem dignidade Então a verdadeira felicidade na Terra De uma forma plena e completa Não existe Porque o planeta Terra É um mundo de provas e expiações Então vai existir a felicidade relativa Ainda cedo Estávamos conversando e o Nelson Refletindo sobre o Chico Quando alguém perguntou a ele Se ele sentia-se um homem realizado e feliz Ele falou feliz sim Realizado não Sou feliz porque tenho ao meu alcance Tudo de que necessito Para cooperar com a vida Por onde passo Mas realizado Enquanto um ser emelhante meu Estiver em sofrimento e dor Eu não posso me sentir um homem realizado Então o nosso egoísmo É que nos coloca na condição de infelizes O altruísmo É quando nós abrimos mão Do conforto pessoal Para estender socorro a quem precisa Nelson Tem aqui uma participação Do bairro de Mônica Cristina de Baira Chau Hermes Ela diz Sim, podemos ser felizes Conheci a felicidade Através do trabalho voluntário Ela é lá do Centro Espírita Leão Denise Ela diz que quando fez esse curso E começou a participar de um trabalho voluntário Ela descobriu a felicidade É porque o trabalho voluntário Proporciona exatamente Essa conquista não material De que a gente já falou tanto aqui Agora Queria falar sobre uma questão Esqueci o nome da amiga É a Mônica Cristina Mônica Hein Mônica Queria falar sobre uma questão Que é a seguinte A gente quando trabalha Para o outro A gente realmente alcança uma felicidade Que não tem pagamento Mas isso tem que ter Um olhar muito claro Porque há pessoas que vivem Não para o outro Mas pelo outro Sabe a mãe que diz Ah, porque o meu filho Quando ele alcançar tal coisa Eu vou ser feliz Quando o meu marido Conseguir tal emprego Eu vou ser feliz Isso não levará a felicidade O trabalho para o outro É o trabalho de dedicação Toda dedicação Será revertida em satisfação íntima Agora O trabalho para o outro Esperando que o outro realize E quando ele realizar Pode ter certeza Vai gerar aquilo Que Joana falava Que é o vazio existencial A realização Que leva a felicidade Só existe Quando ela passa Por nós mesmos Vamos lembrar aí Que compartilhar com o pessoal Que a gente já já vai falar Sobre a depressão E como vencer a depressão E ser feliz Antes disso Eu quero ler uma pequena passagem Do Evangelho segundo o Espiritismo De Allan Kardec No seu capítulo 13 Item 11 Que tem a ver com essa questão Que trouxe aí a Mônica Cristina A mensagem é A beneficência Eu vou ler um pedacinho É uma mensagem belíssima Repetindo Evangelho segundo o Espiritismo De Allan Kardec Capítulo 13 Item 11 É uma mensagem Do Espírito Adolfo Bispo de Argel É assim que fala? Ele diz assim Caridade Sublime palavra Que sintetiza Todas as virtudes És tu Que has de conduzir Os povos A felicidade Vou repetir Caridade Sublime palavra Que sintetiza Todas as virtudes És tu Que has de conduzir Os povos A felicidade Praticando-te Criarão eles Para si Infinitos gozos No futuro E enquanto se Enquanto se achem exilados Na terra Tu Lhes serás A consolação O prelibar Das alegrias De que fruirão Mais tarde Quando se encontrem Reunidos No seio de Deus De amor Foste tu Do amigo Do amigo Que lhes fala Dizendo-lhes É na caridade Que deveis procurar A paz do coração O contentamento Da alma O remédio Para as aflições Da vida Então Essa belíssima Imagem Que ele traz Para a gente Essa mensagem De otimismo De que a caridade É um caminho Para a felicidade Agora Nós queremos falar Especialmente Para você Que está em depressão Para você Que está desacreditado Da vida E da felicidade Aloysio Vamos tentar Aqui Sermos breves Mas para que Tanto Aloysio Possa falar sobre isso Como a Miranda E o Nelson Como a pessoa Que está nos ouvindo Agora Deprimida Muito triste Pode conseguir Se libertar De ser feliz É Vá buscar a felicidade No servir Vá buscar a felicidade Trazendo a felicidade Para os outros Fazendo a realização Dos anseios Das necessidades Do outro Você estará Contribuindo E muito Para alcançar A sua própria felicidade Nós falamos aí Que fora da caridade Não há salvação A salvação É exatamente Esse alcançar Desse estágio De plenitude De paz De harmonia De felicidade Trabalhe Em benefício Do outro Ame o teu próximo Como a ti mesmo Miranda Quando alguém Está em depressão Fica mais complicado Porque é um processo Mórbido É uma doença Em que você está Se sentindo deprimido Está passando Por testemunhas E provas Mais dolorosas Que a tua Qualquer movimento Seu Em busca De libertar-se Dessa prisão É porta de socorro Que você está Abrindo em direção A luz Nelson Tavares A depressão Funciona como É uma doença Que funciona Como uma espécie De véu Que se coloca Entre o indivíduo E a felicidade Porque é como Se os caminhos Para chegar a ela Ficassem mais Nebulosos Mais difíceis De serem enxergados Então é importante Que você siga Duas metas Uma delas É a busca Da cura Da depressão Pelo tratamento Pelo medicamento Pelas vias tradicionais E pelo tratamento espiritual Que diversas casas Oferecem Em segundo lugar Mas isso Concomitantemente A busca De realmente Se dedicar Ao próximo Como maneira De se autorealizar Reforçando o que os amigos Aqui já disseram Muitos esperam Primeiro Ah, quando eu estiver bem Eu vou me dedicar Ao próximo Isso é um equívoco Então é importante Imediatamente Começar a servir Mas ao mesmo tempo Buscar a cura Dessa doença Pelos meios disponíveis Sejam medicamentos Seja o tratamento Médico Por psicólogo Ou psiquiatra E também Pelo tratamento espiritual Nas casas espíritas É, participação Aqui da Bárbara Ela diz Sou de Niterói E amo ouvir a rádio Me sinto feliz Quando consigo ajudar O próximo E quando sou tratada Com carinho e amor Me sinto muito bem Quando lembram de mim Me sinto útil Tem uma coisa boa Aqui, ô Bárbara Eu acho que a gente Tem que refletir Sobre isso, hein, Aloysio Porque quando a gente Faz o bem A gente naturalmente Espera um reconhecimento E nem sempre ele vem Dá pra ser feliz assim Com a ingratidão? Não, porque quando a gente Espera o reconhecimento A gente espera Essa gratidão E quando normalmente Ela não vem Certo? Porque a gratidão É uma virtude E nós ainda não somos Detentores de todas as virtudes Nós nos sentimos frustrados Mas quando nós Fazemos alguma coisa Esperando um retorno Nós na realidade Estamos fazendo uma troca Certo? Nós estamos proporcionando Alguma coisa Esperando recebermos Esse reconhecimento Esse agradecimento Ou esse retorno Em termos de ação também Então vamos ver Aquela máxima Que todos nós conhecemos Fazer o bem Sem ver a quem Mandar aqui um grande abraço Pra Mara de Nova York Nos acompanhando sempre Tem aqui André Monteiro Será que é o André Monteiro Que nós conhecemos? Ele diz assim Há um fato verídico De um homem Que tinha uma condição Financeira boa E que, por exemplo Ele poderia almoçar Aonde quisesse Até em Paris Será que é o Aloysio? Vamos lá Mas aí ele começa A sofrer de depressão O Aloysio é Praça Paris Praça Paris já é mais acessível Eu falo que no bairro Que eu moro É muito bom Tem a Avenida Paris Avenida Roma Então eu moro Em um lugar muito chique Que é um bom sucesso Aqui no Rio de Janeiro Ele cura a depressão Em um trabalho social Trocando fralda de bebê Na creche Onde ele conta Que recebeu beijos Babados das criancinhas Mas com tanto amor Que ele nunca teve Dos filhos Um beijo desses E aí Miranda? Esse beijo babado Foi bom pra ele Quem sente prazer Em receber Já é capaz de doar Porque sabe o prazer Que dá Quando nós somos Tratados com dignidade Então ser feliz É espalhar dignidade Por onde passa Ninguém é feliz Se não construir Felicidade por onde passa Com certeza Vou mandar também Aqui um grande abraço Pro Laerte Ele diz assim Eu quero ajudar Pois não quero perder Programas excelentes Está dizendo que a programação Da rádio é especial E muito instrutiva Nós que agradecemos Laerte Pela sua participação E por estar aqui Nos incentivando Vamos aqui A mais participações Do Facebook Agradecer aqui É o Ricardo Camacho Marlene Santos Denise Marina Jorge Luiz do Carmo Aqui está sempre Ele sabe mais da rádio Do que eu Às vezes ele me dá a dica Liga pra mim Me dá a instrução Mônica Cristina Um grande abraço Também A Marcélia de Luca Luiz Felipe Continua aqui Mandando abraço Pra todo mundo Joana Dark Deixa eu ver aqui Está acabando Nosso tempo Mas eu estou tentando Trazer as participações A Tatiana Andrade A minha mãe diz assim Por um acaso Não O acaso não existe Está me dando aula Aqui Falei que por acaso Ela era minha mãe É bom que está aprendendo Alguma coisa Sandra Capote de Brito Lourdes Rocha Carmen Lúcia Rocha Cris Cascardo Ela está dizendo Eu aqui também A Tânia Steadville Ela quer saber Do programa de Esperanto Então Daqui a pouco A gente te responde Aí Tânia A Darly Martins Xavier A Ecléia Cardoso De Queiroz Um grande abraço Ecléia Cíntia Carucci Maria Cristina Frota Selma Renata Ferreira Cátia Barcelos Alice Pacheco E por aí vai Deixa eu reservar Os cinco minutinhos finais Começando lá pelo Nelson Para as considerações finais Sobre o nosso tema Nelson Precisamos ser felizes Não amanhã Hoje Isso Não desista de ser feliz A felicidade Como o Aloysio apontou Nas palavras de Joana de Angelis É uma meta de vida Também E ela é possível É possível sim A gente ser feliz Mas é importante O estudo na Casa Espírita É importante O conhecimento Da Doutrina Espírita Para que você entenda Como chegar a essa felicidade É como se você Tentasse chegar a um lugar Sem um mapa na mão Um lugar que você não conhece Conhecendo o mapa Fica mais fácil E desde o momento Que você entende Que caminhos são esses Que instrumentos são esses A gente consegue Ter mais chance De alcançar Esse destino final Que é a felicidade A felicidade virá O que a gente Às vezes precisa fazer É ressignificar Os nossos valores Para que a gente Possa alcançar Esse sentimento Ainda tão desconhecido Maria de Fátima Miranda Nós nos sentimos felizes Quando somos mais atentos Para a atitude de gratidão A Deus Agradecer a Deus Por tudo Pelo companheiro Que está ao nosso lado Pelo irmão Que nos solicita Pela dor Quando nos visita Por todos os momentos Que o dia nos traz Aloysio Guigino Nós vamos relembrar Que no livro dos espíritos Nós aprendemos Que nós todos começamos Fomos criados Simples e ignorantes Isto é Sem conhecimento Que a nossa destinação É a perfeição É a felicidade Mas para tal Nós temos que passar Pelas vicissitudes da vida Isso é o que está Esclarecido pela espiritualidade Que nos mostra Que nós Para alcançarmos Essa felicidade Essa perfeição Nós temos que Passar pelas dificuldades Que a vida nos apresenta Então não vamos nos entregar A essas dificuldades Desanimando na nossa caminhada Vamos pelo contrário Dar as respostas Que nós precisamos dar Eu costumo dizer Que nós Não Crescemos Pelas dificuldades Nós crescemos Pelas respostas Que nós damos Diante das dificuldades Então vamos entender Que cada dificuldade Na nossa existência Não se trata De uma infelicidade E se de um caminho Para a felicidade E vamos dar A nossa resposta De modo a que Cada vez mais Alcancemos Esses patamares De paz De harmonia E de felicidade André Monteiro Manda nova mensagem Aqui dizendo Que é ele mesmo Que estava falando E André Monteiro Que está agora Trocando fraldas André Monteiro Está se especializando Em trocar fraldas Em dar mamadeira Receber beijos A felicidade A felicidade Olha Miranda É uma pessoa inspiradíssima E André Monteiro A felicidade O André Monteiro Está com a receita Da felicidade Inclusive ele quer ampliar Essa receita Com novos filhos Entendeu? Quanto mais filhos Mais felicidade André Monteiro Vamos fazer aí propaganda Hoje tem momentos Com Joana de Ângeles Momentos com Joana de Ângeles Com Maria de Fátima Miranda E Nelson Tavares Qual o horário? Vamos tratar de três temas hoje Só isso? Qual o horário Miranda? Não pergunta nada Às 17h30 Às 17h55 Isso E também tem a Luísa Guigino Com estudos de o que é o Espiritismo Quando é que vai ao ar? É sexta-feira Nove horas da noite O pessoal já vai anotar aqui na agenda Amanhã então Repetindo Analisando os fatos Com o tema As pessoas que são acumuladores de animais Uma coisa diferente aí Um tema muito interessante E também amanhã à noite Luz na Penumbra Com estudos de O Livro dos Médiuns Às nove horas Eu, Maria de Fátima Miranda E Paulo Renato Estudando a obra de Kardec O Livro dos Médiuns Já fizemos todas as propagandas Mandar um grande abraço a todos André Monteiro ficou aqui falando Do homem que gostava de limpar A baba da criança Mas não deu o tema Que será na quinta-feira É O tema de quinta-feira Deve ser algo surpreendente André Monteiro sempre prepara Uma grande surpresa Ele com aquela grande equipe dele De alto nível André Monteiro Nádia do Couto Vale De Seu Machado É O grupo é bom E o telefone do Aloysio Está tocando aqui Eu não sei quem é Doutor Bezerra Vamos lá Prezado ouvinte Muito obrigado Pela sua atenção Obrigado aqui Mais uma vez Ao Aloysio Guigino A Maria de Fátima Miranda Ao Nelson Tavares Ao Claudinho Aqui na técnica Ao Caio Nas câmeras E na Xelinha No telefone Muita paz a todos Quinta-feira tem mais Com André Afonso Monteiro Assista Até lá Muita paz Debate da Rio Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro No Rio Uma e cinquenta e cinco Minas Gerais Reúne secretários Para definir novas ações Contra a febre amarela